E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês E hoje estamos aqui com a Phaser 250 Essa aqui é 2021 Quem acompanha o canal aí já sabe dessa moto, né? Quem acompanha o canal aí viu Desde quando eu peguei ela Eu peguei essa moto aqui 0KM Foi a minha primeira moto 0KM que eu peguei E ela tá novinha, cara Peguei lá em 2021 E hoje ela tá aí, ó Com 4.453.000 KM Rodei bem pouco com ela A gente tá com ela aí já há uns 2 anos Mais ou menos, 2 anos e pouquinho Mais ou menos nessa faixa aí, tá? É uma moto aí que eu já fiz bastante vídeo pra vocês no canal Quem acompanha o canal já viu ela aí Essa moto aqui já teve escape esportivo, né? Uma vez coloquei escape inox nela Escapizão top Coloquei piso indigidão Coloquei eliminador de rabeta Você pode ver Que ela tá com a rabeta original já E é o seguinte, galera Vamos ver se tá gravando certinho Provavelmente, né? Tudo indica que essa aqui vai ser o último rolê Vai ser o último vídeo Com essa moto, tá? Vamos ver se tá conferidinha aqui Essa moto aqui, galera Tá sendo vendida, tá? Já tá negociada Tá basicamente Tudo certo já Beleza? Então, esse aqui Provavelmente vai ser o último vídeo dela no canal Vai ser a despedida dessa moto aqui Beleza? É uma moto que eu gostei bastante, tá? Eu gosto muito dela É uma moto que eu acho muito bonita É uma moto boa pra andar Gostosa e acelerar, ó Uma motinha que anda bem, ó Vai esticadinha nela aqui Já fiz bastante conteúdo com essa moto aqui no canal, galera Fiz muito vídeo com ela E chegou a hora Da gente se despedir dessa moto aqui Pra gente pegar Outras motos Agora parece que busnou pra mim Não sei se é pra mim Que ele buzinou Mas enfim, galera Essa moto aqui Quando eu comprei Eu já comprei Com a intenção de ficar com ela Um bom tempo, né? Fazer um projeto nela e tal Eu queria ter feito muito mais coisa nessa moto Porém Essa moto aqui no canal Ela não foi aquelas coisas, entendeu? Não foi uma moto que O pessoal aceitou muito Que gostou muito Então assim, no canal Ela não faz tanto sucesso, tá? Se ela tivesse Feito mais sucesso no canal Com certeza Eu teria feito muito mais coisa nessa moto Porém É... Ao meu ver Não compensa Mexer muito Já que ela não é a moto que Que faz muito sucesso no canal Que faz muito sucesso no canal, entendeu? E aí Eu já queria vender essa moto aqui, né? Porém Eu não tava pensando em vender agora Mas aí apareceu A oportunidade aí E vamos tá vendendo essa moto aí Pra gente pegar Outras coisas também Beleza? Na verdade Na verdade Eu negociei essa moto E eu vou pegar dois veículos E mais uma volta em dinheiro, tá? Então vão vir dois veículos pro canal Duas novidades Beleza? Já vou revelar pra vocês aí Eu não ia falar pra vocês Mas já vou revelar Então vai ter duas novidades aí Dois veículos novos, tá? O que vocês acham que tá vindo pro canal? Logo mais aí Já posto pra vocês os vídeos, tá? Do que a gente comprou, né? Que a gente pegou Na troca E... Eu acredito que vai ser bem da hora, tá? O pessoal vai gostar bastante E vai acompanhar bastante coisa aí Beleza? Porque esses veículos aí Um deles, na verdade, né? Dá pra fazer muita coisa Eu tenho vontade de fazer muita coisa nele Então... Vai ser bom pro canal, né? Que ia ter bastante conteúdo aí E essa moto aqui, galera Vai deixar saudade, mano Que é uma moto muito boa Uma moto que eu gosto bastante Porém Eu já comprei ela Sabendo que um dia Eu ia me... Desfazer dela, né? Ia vender Até mesmo por causa do canal, né, galera? Não adianta eu ficar com um veículo só Pro resto da vida Porque... Como eu tenho canal E faço esse conteúdo Eu tenho que tá... O certo, né? Eu tá sempre renovando ali Comprando motos novas Fazendo coisas novas, né, mano? Pra vocês aí acompanhar Entendeu? Não adianta eu ficar com essa moto aqui pro resto da vida Porque aí o pessoal vai... O pessoal já tá enjoado dessa moto, né? Aqui no canal Então não adianta eu ficar insistindo, né, cara? Então a melhor coisa é pegar outras coisas aí E trazer um conteúdo top pra vocês, beleza? Mas é isso, galera Anunciei pra vocês aí já O fim da Fazer No canal, hein, cara? E essa moto aqui vai pra longe, hein, galera? Eu moro aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul E essa moto aqui vai lá pra Sabino Interior de São Paulo Beleza? Ela vai lá pro interior de São Paulo Então ela vai rodar aí 700 e... Acho que é 750 km, cara Ela vai rodar aí Então ela vai... Ela vai pra longe A pessoa que eu vendi É uma pessoa conhecida, tá? Pessoa que eu conheço Então... É... Logo mais Já vai tá levando a moto Vamos só resolver tudo certinho, né? Transferência Esse tipo de coisa E já vai... Meter macho Mas é isso, galera O que vocês acharam da notícia? Eu sei que vai ter gente que vai ficar triste, né? Tem gente que gosta da Fazer Eu também gosto da moto Porém Eu acredito que vai ser Melhor ainda O que tá por vir, tá? Tá por vir no canal aí Vai ser bem melhor Pra conteúdo também Vamos fazer muita coisa Vai ser bem da hora E eu garanto pra vocês Que vocês vão gostar, mano Beleza, galera? Mas é isso, cara Eu tipo assim Eu não tô muito triste, não, cara Entendeu? Por me desfazer da moto Eu, pra mim, tanto faz, né? O único que eu não vendo é a CG CG Zinha Não tem como Mas essa aqui eu já tava Tava nos planos já, né? De eu vender ela Na verdade eu já ia vender ela Pro amigo meu Porém não deu certo E aí a gente Acabou Não fazendo o negócio E aí apareceu Outra oportunidade, né? Tá vendendo ela Eu não anunciei essa moto, galera Essa moto aqui eu vendi sem anunciar Essa moto aqui não tava anunciada em nada É... Eu vendi pra um conhecido meu mesmo Beleza? E aí como já tava nos meus planos já Vender essa moto E apareceu um negócio Eu falei, cara Vamos mexer, né? Vamos fazer Eu ia ficar aí com essa moto aí Mais um... Acho que um ano Alguns meses aí Eu tinha plano de vender ela Final desse ano Ou ano que vem, né? Mas aí apareceu a... Oportunidade aí do negócio A gente fez Beleza, galera? Mas é isso Deixa aí embaixo O seu comentário Beleza? Sua sugestão de vídeo também E também Qual veículo que vocês acham Que tá vindo pro canal, hein, cara? Deixa aí embaixo Vamos chutando aí Eu quero ver se alguém vai acertar Qual veículo vocês acham Que tá vindo pro canal Deixa aí, beleza? Mas é isso, galera Deixa o seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha aí com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força, beleza? Aqui na descrição tem O link do meu canal O link do meu Instagram E do canal dos parceiros Beleza? Então vai lá E dá aquela força Não esquece De me seguir no Instagram Juliano Gomes Y&T Pra vocês ficarem Por dentro de tudo Beleza? Mas é isso, galera Deixa o seu comentário Sua sugestão de vídeo Valeu E até a próxima Fui!